Olha, a Polícia Civil está tentando identificar os traficantes que torturaram uma mulher do Morro do Jordão, na Taquara. Espancaram a vítima a pedido do marido dela. Tem reportagem, olha aí. A casa onde aconteceu a briga na comunidade das Malvinas, em Jacarepaguá, ficou revirada. As marcas de sangue na parede dão a dimensão da violência. Foram horas de espancamento, até que a mulher conseguiu fugir. Mas, na rua, ela foi abordada por três homens. Ela fugiu em direção à casa da sua mãe. Mas, no meio do caminho, ela teria sido interceptada por três homens armados, que seriam membros da facção Comando Vermelho, e capturaram essa mulher e levaram ela para a comunidade do Jordão. A mulher foi submetida a uma sessão de tortura. Ela foi amarrada nas mãos e nos pés. Ela apanhou bastante e foi colocada nela uma coleira de cachorro em seu pescoço. Fizeram com que ela andasse de joelhos, simulando um cachorro pela comunidade. Subiram com ela para o alto do morro. Disseram que iriam matar e que estariam amando de seu companheiro. Teriam jogado, inclusive, gasolina nela. A vítima foi jogada de uma ribanceira, mas sobreviveu. Muito machucada, ela procurou aqui a delegacia da Taquara e denunciou o marido. A polícia foi atrás dele e o localizou na comunidade onde o casal morava. Élder Carlos dos Santos Rubim, de 40 anos, já tem passagens por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal. Ele estava em regime semiaberto e agora foi autuado por tentativa de feminicídio. Os investigadores trabalham para identificar os homens que participaram da sessão de tortura contra a mulher. Ele inicialmente afirma que teria se embrigado com a esposa, batido bastante nela. Mas agora vamos seguir aqui nas nossas diligências policiais de praxe para identificar quem seriam os demais autores desse crime. Esses três possíveis homens que teriam capturado a vítima e a levado para uma sessão de tortura.